Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, espero que vocês estejam bem também. Pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo de milho cozido, ok? Esse milho está bem mole, apesar que ele é um pouco amarelado assim, mas ele está bem molinho, bom para cozinhar, beleza? Dá para fazer coral também. Estou aqui com essas quatro espigas, agora eu vou tirar essa palha dele e vou tirar todo esse cabelo, que também tem que tirar antes, tá? Se você não conseguir tirar com a mão, você pode tirar com escova de lavar roupa, aí sai tudo. Aí pessoal, você está tirando as cartas agora e já volto para nós continuar aqui a nossa receita, ok? Olha aí pessoal, descasquei as nossas espigas de milho, tirei os cabelinhos, cortei também aquela pontinha que fica aqui, que fica meio podre aqui, sabe? E reservei também pessoal, algumas palhas para mim poder estar utilizando depois que cozinhar. Agora pessoal, eu vou partir no meio aqui, vou fazer, vou partir no meio, todas eu vou partir no meio, tá? Agora eu vou fazer oito pedaços, tem quatro espigas. Então está aí as nossas espigas de milho já cortadas ao meio, agora eu vou colocar aqui na panela de pressão e vou estar mostrando para vocês os outros ingredientes que eu vou estar colocando aqui. Vou estar colocando aqui uma colher de sopa de sal. Vou estar colocando também uma colher de açúcar. Essa açúcar vai ajudar a realçar o gosto aí do nosso milho, tá? E aí pessoal, ficou assim ó, aqui tem mais ou menos um litro e meio de água, quase dois litros, um litro e um pouco mais. Agora eu vou colocar a tampa e vou levar, vou deixar cozinhar aí por uns dez minutos, tá? Olha aí pessoal, já ficou aqui uns dez minutos. Depois que ela pegou pressão, eu deixei mais ou menos oito minutos, tá? Aliás, deu mais dez minutos, né? Depois da pressão, eu deixei uns oito minutos. Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar sair a pressão naturalmente e vou abrir para a gente ver como ficou. Olha aí pessoal, coloquei essa espalha na água quente para tirar qualquer bactéria que tiver, beleza? E dar uma maciada nela também. Olha aí pessoal, eu tirei o milho, já escorri a água dele. Ele está quente ainda, tá pessoal? Agora eu vou passar aqui uma colher de manteiga e vou misturar aqui até essa manteiga misturar bem aqui no nosso milho, tá? Estou usando uma manteiga dessa aqui. Aí eu vou estar misturando aqui até a manteiga derreter e molhar aqui todo o nosso milho. Olha ela, tá? Aí eu misturei bastante aqui, já dissolveu aqui toda a nossa manteiga, todos os pedaços de milho que pegou manteiga. Pode ver que está até brilhando. Então tá aí pessoal, coloquei aqui nessa vasilha aqui, coloquei as palhas por baixo também para fazer uma graça aqui, né? Para ficar bonito. E é isso aí então, o milho ficou bem macinho, ó. Esse aqui ficou mais macio ainda porque ele estava um pouco mais verde. Esse aqui também ficou um pouco mais velho, mas também ficou bem macio, tá? Dá para comer tranquilamente. Não é festa junina, mas você tem que fazer as coisas quando você quer comer, né? Então fica aí a dica. Fica muito bom. Se você quiser colocar um pouquinho mais de sal, eu não vou colocar porque já está bom para mim aqui. Eu ainda coloquei a manteiga, aí manteiga tem sal, né? Então é isso aí. Um abraço. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, ok? Um abraço. Tchau. Fui com Deus. Tchau.